Esta foi a segunda etapa da coleta de óvulos em vacas da raça gileiteiro puras de origem, da fazenda JM. Daqui o material segue para laboratório em Goiás. Lá, evolui para embriões, transferidos para vacas onde permanecem até o nascimento dos bezerros. Nós estamos aqui na fazenda com o processo de produção em vitro de embriões. Esta etapa que nós estamos fazendo hoje aqui é a primeira etapa que se chama aspiração folicular. Neste caso, a cada semana, um grupo de folículos começa a crescer em uma fêmea. E nós, com a ajuda de um ultrassom e um aparelho de uma bomba de vácuo, nós conseguimos visualizar e aspirar os folículos. Dentro de cada folículo deste, existe um óvulo imaturo, que nós chamamos de oócito. Esta é a matéria-prima para a produção de um embrião. Uma vaca em condições normais, na melhor das condições, ela pode parir um bezerro a cada ano. Então, uma vaca, quando tem uma vida longa, de 13, 14 anos, ela consegue ter durante a sua vida em torno de 10 bezerros. Através desse processo, nós podemos aspirar essa vaca ou essas doadoras uma vez por mês e conseguir em torno de 2 a 3 preenheses por mês. Então, nós conseguimos, em basicamente um ano, se conseguimos trabalhar todo mês, nós conseguimos de 30 a 36 produtos desse animal. Então, a gente potencializa o material genético de um animal superior. No primeiro momento, o deputado João Matos, a Fazenda JM, teve o trabalho de buscar a aquisição de animais por todo o Brasil, animais melhoradores, para que a gente pudesse formar um plantel aqui no Piauí. A partir desse momento, a gente precisa estar multiplicando os animais que a gente identificou como sendo os animais superiores da fazenda, que são as nossas doadoras. É isso que nós estamos fazendo. Aspirando as melhores vacas do plantel, para que a gente possa estar multiplicando essa genética, passando do um bezerro por ano, que é o natural de uma vaca, para uma quantidade bem superior a isso, e acelerando o melhoramento genético da fazenda, contribuindo assim para que a pecuária do Piauí, a pecuária leiteira dessa região, possa dar um salto de qualidade. A fazenda JM investe em tecnologias de reprodução. Cada matriz chega a produzir até 30 crias por ano. É excelente a multiplicação da genética. Você tem um animal que naturalmente só iria parir uma vez por ano, ou então de 12 em 12, ou em 15 em 15 meses, você consegue multiplicar isso de uma forma muito extensa. Você pode ter 30, 40 animais de uma grande matriz por ano. Então, é fantástico. Você consegue tirar o preço do animal e difundir a genética e ela ficar mais democrática. Você tem grandes produtos para vender e num preço barato. Acho que é de grande importância. Nós precisamos dar o início aqui no estado do Piauí, e a nossa fazenda, a fazenda JM, é a primeira a estar fazendo esse trabalho. Nós acreditamos que com isso nós estamos trazendo a genética para o estado do Piauí. Melhorando a genética, automaticamente nós estamos melhorando o gado do estado do Piauí. E é importante que se diga, o que nós estamos investindo aqui também é em gado de leite, para que nós possamos estar produzindo leite em abundância no estado do Piauí. Para que nós possamos estar comprando leite fora do estado do Piauí. Hoje nós temos quatro laticínios no estado do Piauí, só em Teresina, fora os de Parnaíba. Então, acho que isso é de grande importância. Nós estamos investindo em genética. Nós somos o pioneiro. Você está vendo aqui hoje que nós temos em torno de 50 vacas cabeceiras, vacas de primeira linha, onde nós estamos exatamente fazendo esse trabalho. Cada vaca dessa pode dar 20 filhos, pode dar 10 filhos durante o ano. Mas é vaca de uma linhagem espetacular. Então, nós estamos fazendo. Nós acreditamos que em breve nós estamos trajendo já essas vacas barriga de aluguel para o estado do Piauí, onde nós estamos, então, preparando já para vender essas bezerras. Todas elas estão sendo trabalhadas para ser fêmea. Ou seja, nós estamos fazendo um trabalho para que essas bezerras que estão vindo de lá, filha dessas vacas, com os garrotes que nós vamos fazer o acasalamento, possa estar sendo vindo para cá fêmeas, para que nós possamos estar vendendo para outras pessoas, para que possa estar produzindo leite de alta qualidade.